Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço. Hoje nós estamos começando um quadro novo que chama Livro de Bordo. O que vai acontecer? Eu vou ler experiências de vocês. Eu vou contar a minha também, mas eu vou ler as experiências de vocês, coisas engraçadas, coisas inusitadas que aconteceram com vocês nessa nossa trajetória na aviação. Ou antes de entrar, ou depois de entrar. Sei lá, vários temas. E eu vou começar falando sobre a sobrevivência na selva. Então eu pedi no Instagram, se você não me segue, segue lá no Instagram. Histórias de como foi a sobrevivência de vocês, o que aconteceu, o que que, tipo, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu vou ler agora com vocês algumas dessas histórias. E se você gostar, deixe o like, que aí eu continuo na próxima semana. Eu me voluntariuei para beber o sangue de galinha. Primeiro, na minha sobrevivência eu não preciso matar galinha, beber sangue de galinha, nada disso. Se precisasse, eu não faria. Porque, primeiro, um, nojo. Dois, eu era vegetariano na época e não faria isso de jeito nenhum. Mas se você bebeu, eu espero que tenha sido agradável. Vamos lá. Porém, tiveram mais quatro pessoas. Eu estava com... Eu estava com quatro na fila. Então ele era o quarto para beber o sangue da galinha. Ok, cortou o pescoço, sangrou a galinha e começaram a beber. Gente, nem todas as escolas pedem isso, tá? Antes vocês já ficam... Ai, meu Deus, vou ter que fazer isso. Não gosto de beber isso. Na hora que chegou em mim, o sangue já estava coagulado. Ui! Eu bati no fundo do copo e não caiu tudo no... Peraí. O sangue já estava coagulado. Eu bati no fundo do copo e caiu tudo no meu rosto com uma gelatina. Nossa, até arrepiei. Eu peguei com o dedo e coloquei na boca. Ponto. Ninguém mais bebeu porque eu tomei tudo. É, gente, começou com uma história bem desagradável, né? Ele termina com o kkkk. Ai, gente, que situação. Não, não sirvo para beber sangue de galinha, não. Obrigado. Dispenso. Olha, gente, tem bastante sangue nessas histórias. Meu Deus do céu. Gente, a sobrevivência não é para ter medo, não, tá? Só que eu não sei. Eu acho que eu peguei umas histórias meio assustadoras. Próxima. E eu não consigo me identificar com essa porque eu nunca passaria por um negócio assim, mas eu entendo sua dor. Minha menstruação desceu na hora do salvamento na água. Kkkkkk. Eu não sei nem que dica eu poderia dar nessa situação. O que faz nessas horas? Nada, né? Já era, já foi. Que situação também, né, amiga? Próxima. Na hora que a gente terminou de armar o acampamento, começou a chover. Na minha, a sobrevivência também choveu para um caramba. Aí decidiram que seria uma hora perfeita para ir buscar água. A gente tinha galão de água. Não podia pegar do riachinho, do riachinho, do riacho, do corrigozinho, daquele riozinho que tinha ali onde foi a minha sobrevivência. Eu não podia pegar água dali, porque ela podia estar contaminada e tal. Então, a gente tinha galões de água. E aí, ele era... Rolava um revezamento, né? Tipo, racionamento. Então, não dava para ficar tomando água o tempo todo. Mas a gente tinha galões de água potável. Detalhe que era descendo um morro no meio de uma floresta. Ou seja, ia estar tudo molhado, escorregadio. No meio do caminho começa a cair granizo. E o povo se desespera. Eu também me desesperaria. Eu começo a correr morro abaixo. Escorrego e tento me segurar numa árvore. Só que a árvore estava podre. E ela foi junto comigo. Imagina a pessoa escorregando, carregando a árvore inteira junto. Gente, que situação. Eu não li... Eu peguei essas histórias que vocês me mandaram. Eu salvei no computador. Vocês me mandaram pelo Instagram, né? Eu salvei no computador e deixei aqui para ler com vocês. Porque eu não queria ler sozinho. Eu fui parar lá embaixo e ainda arrastei a árvore. E mais uma colega comigo. Alguém se machucou? Eu espero que não. Mas... Tá vendo? Num momento desses, o mais indicado seria buscar abrigo, né? E com calma. Se você sair correndo, é capaz de você se machucar. Não sei se eles se machucaram. Eu espero que não. Mas é capaz de você se machucar gravemente. Ele escorregou o morro inteiro carregando uma árvore mais uma pessoa. Tem que procurar abrigo e manter a calma. Porque tudo que você faz afobado assim pode dar ruim. Então. Geral tava falando de pilotos que já viram coisas no céu que os computadores não viram. Alguns seguiam o objeto e tal. Mas no final tudo desaparecia. Então agora a gente tá... Eu pedi isso pra história de sobrevivência, mas essa vai ser meio de OVNIs, né? Foi falado sobre a área 51 também. E o caso da queda de um disco no México. Eu sinceramente tenho minhas dúvidas quanto a tudo isso. Porque eu nunca vi nada. Mas acredito duvidando? Duvido sem acreditar? Acredito sem... Vocês entenderam? Acredito, mas não acredito. Tipo. Sei lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu me senti influenciado por essas histórias e tive uma experiência mediúnica. Fui atendido por uma amiga que entendia um pouco do assunto. Mas você não gostou a experiência mediúnica que você teve? Poxa. Ah, não gostei. Não gostei. Manda de novo, completo, porque a gente quer saber o resto. A minha foi divertida. Eu era do Alfa 3. Foi um sacrifício pra montar a barraca porque todo mundo falava junto e não decidia. A organização é uma das coisas mais difíceis na sobrevivência. Porque todo mundo quer palpitar, todo mundo quer fazer, tá todo mundo ali animado. Só que fazer tudo ao mesmo tempo não dá. Então tem que rolar uma organização. Tipo, você faz isso, isso, isso e, sabe, separar as tarefas. Senão realmente fica meio bagunçado, não funciona direito. Eu dei a ideia e ninguém deu bola. E depois uma guria falou e eles quiseram. KKK. Fiquei puto. É, a gente tem que aceitar que, né, às vezes outra pessoa tem mais facilidade de liderança do que a gente. Montamos tudo depois de horas e horas matamos as galinhas e comemos. Gente, por que que isso ainda é feito de matar galinha? Não faz o menor sentido, não tem a menor necessidade. Eu tava morrendo de medo de ir ao banheiro fazer o 2. Não aconteceu, ainda bem. Eu também. Nossa, imagina, fazer... Ir ao banheiro significa ir no buraco feito na terra, né? Fazer o que você tem que fazer ali. E depois enterrar. Eu fiz um... Não, não vai rolar. Não vou fazer nada. Minha supermissão foi de 2, 3 dias, né? Falei, não vou fazer nada nesses 3 dias, ó. Fechou. Tivemos encenação de avião caindo. Foi muito tenso. Isso vai acontecer bastante. Tipo, durante toda a sua carreira, você vai ter muitos simulados de queda de avião, de evacuação e todas essas coisas. A guria que eu atendi tava em estado de choque, foi uma atriz e tanto. Eu acho que assim, todos lá estamos no mesmo barco. Você intensificar a sua atuação no momento de aprendizagem pode atrapalhar. Eu fiquei tremendo. A água foi a melhor parte, eu estava com medo, mas resolvi encarar. Deve ser a parte da marinharia. Não consegui dormir direito. Mas enfim, foi muito legal. A câmera de fumaça também foi tenso. Foi uma das partes que eu mais gostei, pra ser sincero. Eu fiquei de olho aberto. Parei na metade porque não enxergava. Doeu. Desculpa, estou rindo com respeito. Eu fiquei de olho aberto com a cacalha. Ele tá me dando risada, tá? Gente... Arde. Arde sim. Ainda arde a fumaça. Então, por isso que tem aquelas técnicas de andar bem abaixado. Tipo, com máscara aqui, né? Ou pano molhado, ou a própria camisa molhada. Porque isso vai ajudar você a respirar e tal. Enfim, o pior é as pessoas preguiçosas que fingiam que faziam. É. Eu acho que no momento de sobrevivência, não tem como você ficar fingindo que você tá fazendo uma coisa e não fazer. Você tem que fazer. Porque sobrecarregar os coleguinhas vai dar problema. Muitos. Inclusive. Na minha sobrevivência tava chovendo sem parar e quase todo mundo teve princípio de hipotermia. Eu tremia de uma forma que não consigo nem imitar. E a dor na coluna pegou tão forte uma hora que eu simplesmente deitei no chão enquanto a galera armava o acampamento e fiquei olhando pro céu pedindo adeus pra me levar. Ai, gente. É, então. Eu sei que tem alguns momentos difíceis na sobrevivência. Mas vocês estão vendo o texto comigo assim. Tá todo mundo, tipo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas é uma experiência única que super vale a pena. Quando fiz minha sobrevivência, eu estava ardendo em febre e com a garganta muito inflamada, quase sem voz. Mas aí eu tomei um remeadinho e passou a febre. Conforme o dia foi passando na mata, minha febre foi voltando junto com uma dor de cabeça horrível bem na hora de matar a galinha. Todo mundo mata galinha? Meu Deus, eu não matei. Minha escola não precisava matar e... Mano, eu soube contra isso. Mas ok, kkkk. Que por acaso, na hora de cortar o pescoço dela, o garoto soltou e espirrou sangue em tudo. Na hora que fomos colocar a galinha pra cozinhar, depois de limpa, ela simplesmente caiu no chão e sujou tudo de terra. Conclusão. Comemos a galinha cheia de terra. Kaká. E eu tive que voltar pra casa que tinha lá na sobrevivência, porque quando já estava escuro, minha febre ficou muito forte. Eu tenho mais duas histórias, mas vou deixar pro próximo vídeo, porque eu acho que esse já vai ficar um pouco comprido. Eu espero que vocês tenham gostado deste novo formato. E quem sabe a gente não compartilha novas histórias. Se você quer ver mais vídeos como este, deixa o like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Beijo. Beijo. Beijo.